Música Bora galera, meu nome é Daniel Pincos Vou estar tocando um pouquinho de piano Pra você que curte essa praia de jazz, daqueles acordes mais tortos Eu peguei a música, atirei o pau no gato e reharmonizei ela Vocês vão ver o resultado, espero que gostem Música Então é isso, depois eu vou estar fazendo um tutorial Mostrando as coisas que eu fiz aqui, os acordes que eu usei Só visitar o canal, tá certo? Valeu! Tchau! 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 Tchau!